Salve galera, sou Felipe Batarra, bem-vindos ao canal Viva Fit. Esse vídeo é a parte 2, vídeo de mobilidade. Agora nós vamos falar sobre membros inferiores. A primeira parte a gente falou sobre membros inferiores, se você não viu, o link tá aí na descrição. Assiste lá também. E tô aqui com o Miguel, convidei ele pra passar pra vocês uma série de exercícios aí pra ajudar a mobilidade de membros inferiores. Certo. Então o trabalho de mobilidade é essencial, como vocês viram no primeiro vídeo. E o foco nosso agora vai ser na mobilidade de membros inferiores. Pessoal, o primeiro exercício a gente vai fazer aqui com o auxílio de uma corda. Se você não tiver uma corda em casa, pode ser feito com uma toalha, com um cinto, tá? O foco é trabalhar posterior de coxa, que é uma região que muitas pessoas têm encurtamento. Esse é o primeiro exercício porque ele vai ajudar nos outros exercícios de mobilidade de membros inferiores, tá? Então a posição vai ficar deitada, barriga pra cima. Uma perna vai ficar em isometria, que é a perna que vai ficar com a corda. Vai subir a perna, vai no seu limite, procurando manter a estabilidade na lombar, não vai encostar no chão. Encostou, achou o seu limite? Segura. Essa é a perna que vai ficar isometria. E a outra vai fazer de forma dinâmica. Vai subindo, vai no limite e volta. É importante controlar bem o movimento, tá? Procure respeitar seu limite. E não gere compensações na lombar, tá? Então mantém o abdômen contraído, enquanto acontece o movimento aqui da perna. Conte de 12 a 20 repetições a perna que tá dinâmica e depois troca o lado. O próximo exercício tem ênfase na mobilidade de quadril. A posição, o Felipe aqui vai demonstrar, ele vai ficar ajoelhado, tá? E uma perna estendida. Então, a perna, o joelho que tá apoiado no chão, eu tô em manter o pavio, o joelho e o pé alinhado. As mãos na linha do ombro e a perna oposta estendida. Aqui temos duas opções. Manter o pé inteiro no chão. Aqui também vai ter um trabalho grande de mobilidade do tornozeiro. Ou ficar com a ponta do pé pra cima, que vai ter um trabalho maior dos adutores. Então tem essas duas maneiras de fazer o exercício. Como que a gente vai fazer? Então, mantendo essa posição, ele vai jogar o quadril em direção ao calcanhar da perna de trás. Vai e volta. Esse exercício também pode ser feito de maneira dinâmica e de maneira isométrica. Que é segurando lá atrás. Observação importante. É respeitar o limite da amplitude de movimento. Aqui o flick vai demonstrar de lado, pra vocês poderem ver melhor o que seria essa amplitude de movimento. Aqui, como vocês podem ver, ele vai fazer primeiro da forma correta. Ele vai jogar o quadril pra trás. Essa é a amplitude de movimento ideal pra ele. Pode voltar. Aqui eu vou pedir pra ele reforçar o erro, pra vocês verem o que vocês devem evitar na hora de fazer esse movimento. Que é arredondar a coluna lombar. Então evitem esse movimento. Se quiser deixar mais fácil pra executar, vocês podem pegar uma bola, alguma superfície, que vocês fiquem mais altos. Aqui, vamos usar a bola. Que dessa maneira, o exercício vai ficar mais fácil. Fica numa posição mais confortável. Também pode ser feito de 12 a 20 repetições. Troca o lado. Mais um exercício pra humildade de quadril. Vamos fazer o agachamento lateral. No agachamento lateral, a base é maior do que a base do agachamento tradicional. Então podem afastar bem os pés. Vamos fazer pro lado direito. Vai jogar o quadril e o joelho abrindo bem. Procurem manter o joelho alinhado com o meio do pé. Evitem o quê? Fazer o joelho com o valvo dinâmico, que é esse movimento pra dentro. Mantenha o alinhamento. Pode ser feito de maneira isométrica, que é igual o Felipe está aqui. Ou de forma dinâmica. Sobe e desce. Vocês vão sentir um alongamento grande do adutor, da perna que está estendida. Outro detalhe. Pode ser feito com o pé inteiro chapado, igual ele está aqui. E vai trabalhar também bastante mobilidade de tornozelo. Ou com a ponta do pé pra cima. Que vai aumentar a ênfase dos adutores e posterior de coxa. Pode ser feito de 12 a 20 repetições cada lado. Ou de 30 a 40 segundos de forma isométrica. Troca o lado. Fez. Alungou. Agora a vontade é alongar de casa. Não, não é esse jeito. Próximo exercício pra mobilidade de quadril. A gente vai partir da posição de prancha alta. Então, braços alinhados. Ombro alinhado com o punho. Vamos pegar a perna direita, trazer em direção ao braço direito. Forcem o joelho pra fora. Glúteo contraído. E segura. Pode ser feito de forma isométrica. De 30 a 1 minuto. Ou de forma dinâmica. Bota a perna lá atrás. E traz aqui na frente. Agora um exercício pra mobilidade de tornozelo. Vamos fazer com o auxílio aqui do banco. Vocês vão colocar o pé inteiro no banco. A perna que fica embaixo. Deixe também ela próxima. Coloquem as mãos no joelho. Que vai auxiliar na hora de vocês empurrarem a perna pra frente. E voltar. O que vocês não podem fazer aqui? Tirar o calcanhar do banco. Isso aqui não deve ser feito. Então o pé firme. Porque a ênfase aqui é projetar o joelho pra frente. Pra trabalhar aqui a mobilidade de tornozelo. Pode ser feito de forma dinâmica. Igual o Felipe está fazendo. Vai pra frente. E volta. E também pode ser feito de forma isométrica. Que é projetar pra frente. E segurar. Façam de 15 a 20 vezes. De forma dinâmica. Se for fazer de forma isométrica. De 30 segundos a 1 minuto. E troque o lado. Mais um exercício de mobilidade de tornozelo. Dessa vez usando um bastão como apoio. A posição vai ser a semi-ajoelhada. Que é uma perna da frente. Que é a outra atrás. As duas aqui em 90 graus. Vai colocar o bastão. Apoiar do lado dedinho. Dedo mínimo. Vamos fazer um movimento pra frente. Lembrando que sempre calcanhar bem apoiado. Não tira o calcanhar do chão. E depois vem o movimento. Com a perna pra fora. Alternando esse movimento. Uma vez pra frente. Volta uma vez pra fora. Também pode ser feito de forma dinâmica. Que é igual a gente tá fazendo aqui. E também pode ser feito de forma isométrica. Que é projetar o máximo possível. E segurar. Faz de 12 a 15 vezes. E troca o lado. Bom, é isso galera. Esses foram alguns exercícios pra mobilidade de membros inferiores. Lembre de praticar antes os seus treinos. Ou também você pode fazer um período oposto aos seus treinos. Que vai ajudar bastante. Melhorar sua mobilidade. Ajuda a regir minhas mãos também, né? E agradecer o Miguel por participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês tenham gostado. Bons treinos. E agora é só praticar, hein? Isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Siga a gente também no Instagram. Deixar o nosso do Miguel aí na descrição. É isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, meu. Tchau.